Eita, meus irmãozinhos, o pastor Lucas, esse pastor Lucas apareceu aí num podcast dizendo que ele acredita em signo. E ele falando isso daí, causou um escândalo muito grande entre os cristãos, de maneira que ele até foi na rede social dele, meio que se retratar aí do que ele falou. Ele viu que ele fez besteira, vamos dizer assim, e ele foi se retratar nas suas redes sociais por conta disso. Gente, ou você é crente, ou você acredita em signo. Olha o que ele falou aí, depois eu vou falar aqui, tá bom? Acredita em signo, pastor? Vou falar a resposta clara e depois eu explico. Pode ser, acredito. Certo, porque... Aí você vai me falar assim, opa, pastor, que negócio que é esse? Primeiro, porque é um fato. Primeiro que é um fato, você pega os perfis pelo seu período de nascimento, é batata. Concordo. É um fato, ok. Agora, é claro, Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo, né? E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, mandou ele olhar pra onde? Pras estrelas. Quando Jesus foi dar um sinal pra três magos sobre seu nascimento, onde é que eles leram essa informação? Na estrela. Agora, o que o diabo fez com isso, né? As demonizações, ou talvez nem o diabo, talvez os humanos tentaram mistificar isso, aí é uma outra coisa que eu não entendo. Mas eu, de fato, é inegável. Não sei quando você nasceu, quando vocês nasceram, mas se você ler alguma coisa sobre essa tal do seu signo, cara, não tem como negar. Sim, sim. É característico. Como é que a gente vai falar que não é verdade? É igual como uma pessoa é, como é que é? Sanguínea. Isso, aí é temperamento. Não tem como a gente... É como temperamento, né? Se você for descrever o temperamento. É como se fosse isso, né? A diferença é que como surgiu no meio disso essa coisa do zodíaco, essa coisa... Isso, é. Aí os crentes têm um problema com isso, né? Não é que eu vou lá comprar revistinha de... Não é isso, mas... O que que tava escrito hoje lá, quando a gente saiu lá? Rapaz, é muita polêmica, né? É, mas... Os caras querem me colocar na prensa aqui, né? Logo no finalzinho, hein, pastor? Tava de boa até agora, né? Cara, que me serviu o café, jogou um veneninho, ó. Você viu no finalzinho, hein? No finalzinho, hein? Eu sabia que ele tinha uma boia. Tá certo. É brincadeira, né, amigo? Obrigado. Beleza. Vamos dar uma olhada no que diz a palavra de Deus. Em Isaías 47, 13, diz assim, ó. Já estás cansada com a multidão das suas consultas. Olha como é que Deus trata com a multidão das suas consultas, né? E aí ele continua aqui, ó. Então, levantem-se, pois, agora, os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova se prodizem e o que há de vir sobre ti. Deus abomina essas pessoas que ficam, que acreditam em signos, essas coisas de astrólogos, essas baboseiras aí. Outra coisa, querido, e eu falo isso, querido, com total segurança, tá? Esse pastor aí, ele fala também que Deus manda Abraão consultar as estrelas. Mentira! O cara não conhece Bíblia. Olha o que Deus está falando aqui com Abraão. Vamos lá no capítulo de número 15 do livro de Gênesis, a qual ele fala sobre isso aqui, ó. E diz assim, ó, capítulo de número 15, versículo de número 5. Então, conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que as pode. E lhe disse, será assim a tua descendência. Ou seja, Deus, ele leva Abraão lá pra fora pra contar as estrelas, pra mostrar que a descendência dele seria grande. Não é pra consultar a estrela. Esse pastor aí precisa estudar a Bíblia. Gente, aí sabe o que a gente percebe? É que muitas pessoas vão no embalo dele. Vão no embalo dele. É triste a gente ver essa situação, tá bom? É triste, é triste mesmo ver uma pessoa que se diz pastor não ter o mínimo de conhecimento da palavra de Deus. O mínimo de conhecimento da palavra de Deus. E acaba consultando até astros, infelizmente. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe aqui a sua opinião. Você acredita ou você não acredita em signo? Deixe aqui, tá bom? Um grande abraço. 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 Obrigado.